Capítulo 198 Desafiando os Discípulos do Núcleo, Parte 2 Clã Lua Quebrada Dentro de um belo jardim H.U.B.U.M. Um jovem inexpressivo estava treinando com dois jovens. Neste momento, as luzes brilharam através do ar e todas as explosões restantes de energia foram capazes de estilhaçar Fero. O jovem inexpressivo foi capaz de lutar contra dois ao mesmo tempo sem perder. Uma camada de água azul escura o rodeava, no qual continha imensa pressão dentro. Só por ficar ao lado dele poderia fazer com que os cultivadores normais do reino ascensionado tosse sem sangue. A herança das águas escuras é de fato uma das heranças as mais poderosas do Palácio da Cordilheira Flutuante. Mestre Hai Yun sentado em uma pedra nas proximidades e disse com louvor. O jovem inexpressivo era Beimoi e os outros dois eram Quan Shen e Yuan Zi, ambos discípulos do mestre Hai Yun. Quan Shen estava no ápice do quarto céu e em quinto entre os discípulos do núcleo. Yuan Zi estava no quinto céu e em terceiro entre os discípulos do núcleo. Neste momento, os dois não poderiam vencer Beimoi que era mais jovem do que eles, mesmo se eles lutassem juntos. Beimoi tinha atingido o ápice do quarto céu e ele foi capaz de forçar seus dois irmãos mais velhos. Quan Shen e Yuan Zi ficaram chocados desde que Beimoi havia saído do julgamento da Cordilheira Flutuante, ele havia aumentado aos trancos e barrancos. O poder dos dois unidos poderia facilmente deixar um cultivador normal no quatro grau céu em pedaços, mas não pode nem mesmo quebrar a defesa de Beimoi. Era como se houvesse redemoinhos sem fundo em torno de Beimoi, que fazia cada ataque parecer que estava afundando em um oceano. Águas escuras perfurando a montanha. Beimoi acenou com as mãos e uma ondulação de água azul escuro subitamente se expandiu e com um Jiang mandou os outros dois de volta. Yuan Zi foi forçado a retroceder dezenas de passos antes de recuperar a compostura. Quan Shen foi empurrado mais para trás e ele quase cuspiu sangue. Obrigado! Os discípulos do núcleo em terceiro e em quinto não puderam vencer Beimoi. Bom? Bom? Moir, você melhorou muito. Em dois anos, ninguém da geração mais nova será capaz de competir contra você. Mestre Hai Yun elogiou. Yuan Zi e Quan Shen ficaram de lado com expressões de atordoamento. Este último estava cheio de ódio e desamparo. Beimoi era tão forte porque tinha recebido uma herança. Toda vez que ele pensava sobre isso, ele odiaria Zalfeng. Se não fosse por causa do último, talvez ele também poderia ter recebido uma herança. Moir, não coloque sua visão apenas no clã Lua Quebrada. No encontro dos três clãs em meio mês, você pode mostrar suas habilidades. Naquele momento, você estará me dando cara. Mestre Hai Yun sorriu e disse. Encontro dos três clãs. Quan Shen e Yuan Zi se entreolharam com os corações crispados. Com a força de Beimoi, ele foi facilmente capaz de participar do encontro dos três clãs. No entanto, para eles seria difícil. Bem neste momento. Ancião. Alguém está causando problemas lá fora. Um criado entrou. Quan Shen exclamou. Quem se atreve a causar problemas aqui? É o discípulo do primeiro ancião, Zalfeng. Ele está liderando um bando de pessoas e procurando pelo irmão Quan e veio até aqui. O criado disse em pânico. Yuan Zi riu, irmão Quan, parece que Zalfeng está querendo criar confusão com você. Por mais arrogante que Zalfeng fosse, ele ainda era um discípulo. Como ele ousaria causar problemas a um ancião. Esse bastardo definitivamente quer desafiar minha posição de discípulo do núcleo. A expressão de Quan Shen era fria, mas seu coração estava na realidade muito desconfiado. Ele sabia como a força de Zalfeng era terrível. O que aconteceu? Mestre Hai Yun falou. Ouvi dizer que Zalfeng quer desafiar um discípulo do núcleo. Ele primeiro foi encontrar o irmão Quan, mas o irmão Quan não estava em casa. Ele então foi encontrar o irmão Yuan e ele não o encontrou também. Depois disso, ele foi procurar o irmão Bei. Está bem. Compreendo. Ele então vindo à minha casa. Mestre Hai Yun disse profundamente. Um? De fato, ancião. O criado tremia. Neste momento, a atmosfera no jardim estava tensa. As expressões dos três discípulos do mestre Hai Yun eram feias. Zalfeng estava definitivamente escolhendo os discípulos do mestre Hai Yun. Ele achava que eles eram fracos. Ridículo. O rosto de Quan Shen estava cheio de fúria, mas na realidade estava muito feliz. Se fosse só ele sozinho, ele provavelmente não poderia vencer aquele bastardo. Mas com os três? HMPH Zalfeng? Você certamente é azarado hoje. Vocês três podem ir, mas não me envergonhe. Mestre Hai Yun acenou com a mão. Embora se sente-se aborrecido com o fato de que Zalfeng escolhesse seus discípulos propositadamente, ele estava no reino espiritual verdadeiro e ele obviamente não interferiria com a geração mais jovem. Além disso, atrás de Zalfeng estava o primeiro ancião. Tanto ele quanto o primeiro ancião não interfeririam facilmente na competição entre discípulos. Vão? Podem ir. Os três saíram do pátio de seu mestre. Yuan se sentiu estranho em seu coração. Os dois pareciam odiar Zalfeng. Fora do edifício estava de fato um grupo de pessoas e o líder era Zalfeng. Então vocês estavam se escondendo aqui. Zalfeng disse em compreensão. Depois que ele saiu do cultivo isolado, ele obviamente iria desafiar os discípulos do mestre Hai Yun I. Mas o estranho foi que Quan Shen, Yuanzi e Beimoi não estavam todos em seu aposentos. Depois de dar a volta e perguntar, ele descobriu que os três estavam escondendo no pátio do mestre Hai Yun. O que você quer dizer com esconder? Quan Shen e os outros dois se sentiram revoltados e irritados. Os três haviam sido chamados pelo mestre para treinar um com o outro. Aqueles que não sabiam isso provavelmente pensaram que estavam com medo de Zalfeng. Lutar Zalfeng disse e virou-se para a plataforma de luta. Ele não se preocupou que eles não iriam seguir. Eles já estavam na frente do prédio dos anciãos. Era impossível para eles não lutarem. Logo depois Divisão Central, Plataforma de Luta Isto foi feito apenas para os discípulos internos para lutarem uns contra os outros. Zalfeng saltou no ar e ele desembarcou na plataforma. Neste momento, já havia dois discípulos internos lutando. Ah! Quando os dois viram o jovem de cabelos azuis com apenas um olho que desprendeu a aura do quarto céu, eles ficaram com medo e desceram do palco. Logo depois Outras auras no quarto céu ou mais desembarcarão. Quan Shen e os outros dois olharam um para o outro e eles pareciam estar decidindo quem iria lutar primeiro. Quan Shen estava um pouco assustado e não se nomeou. Que tal se os três vierem de uma vez? Zalfeng zombou. Cale-se Arrogante Beimoi e Quan Shen exclamaram ao mesmo tempo. Claro, Zalfeng na verdade não queria lutar contra os três ao mesmo tempo. Ele não era tão arrogante e, mesmo que estivesse disposto, os três não estariam. Irmão Quan, você suba primeiro e teste sua força. Yuanzi ordenou. Um Embora Quan Shen não quisesse, ele ainda concordou. Na plataforma Zalfeng enfrentou Quan Shen. Havia já muitos discípulos internos que haviam chegado depois de ouvir o que estava acontecendo. Os dois frente a frente tinham emoções complexas. Isto especialmente para Quan Shen. Quando ele foi ao palácio de Guan Jun, quão dominante era ele. Naquela época, ele nem olhou para Zalfeng direto. Ele nem sequer se lembrava de Zalfeng. Agora, a cabeça de Quan Shen estava formigando e ele tinha cautela e medo. Não era que Zalfeng e Quan Shen não tivessem lutado antes. Eles tinham feito isso no julgamento, mas no final, Quan Shen tinha sido enganado. He he, irmão Quan Shen, você quer que eu pegue e leve com você. Quão afiados eram os olhos de Zalfeng. Tinha apanhado o sinal de retirada nos olhos de Quan Shen. O último nem sequer tinha verdadeira intenção de combate. Cale-se. Isso não é uma luta com nossas línguas. Quan Shen exclamou. Ele puxou a espada e brandiu em Zalfeng. Marcas foram feitas na pedra preta no chão da plataforma. Esta pedra era ainda mais resistente do que as armas mortais de nível baixo. Que ataque poderoso! Os discípulos abaixo ficaram admirados. A arma que Quan Shen estava segurando agora era de nível médio e ele próprio tinha treinado em habilidades de nível alto. Quando ele estava lutando com Beimoi, ele não usou uma arma. He he he, você acredita que eu posso ganhar apenas usando minha língua? Zalfeng riu levemente. Chua! Sua figura desapareceu instantaneamente e ele evitou o ataque. Não seja arrogante. Se você tem as habilidades, não use suas mãos. Quan Shen exclamou. Claro, eu vou te mostrar. Zalfeng ficou com as mãos atrás das costas e respirou fundo. Boi! Ele abriu a boca e um ataque de energia mental invisível disparou contra Quan Shen. Onde o ataque de energia mental foi, ouviu o som do trovão. Huang! Era como se Quan Shen tivesse sido atingido por relâmpagos. Sua figura tremia e seu sangue fervia. O movimento naquele momento quase o fez vomitar sangue. O ataque de energia mental de Zalfeng atingiu diretamente na alma e usaria altas vibrações para chocar o corpo. Depois de receber a herança do relâmpago, Zalfeng usaria isso como uma base para tudo. Mesmo este ataque de som de energia mental tinha o som abafado do trovão. Além disso, Quan Shen não tinha uma vontade forte e ele era muito mais fraco do que Beimoi e Lin Fan. Portanto, apenas a primeira rodada de ataque de energia mental fez Quan Shen tropeçar e quase cuspir sangue. Boi boi! Quan Shen imediatamente cuspiu um bocado de sangue enquanto seu rosto ficou pálido. A energia mental era originalmente sua fraqueza e agora, o ataque de Zalfeng era muito mais forte do que no julgamento, especialmente depois de se fundir com um pouco da herança do relâmpago. Como isso é possível? O irmão Zal nem usou as mãos. Apenas o movimento de sua boca fez Quan Shen tossir sangue. Os espectadores ficaram surpresos. Irmão Quan, use sua força verdadeira para proteger seus ouvidos e outras partes fracas. E o Anzi disse. Ele sabia que o ataque de energia mental de Zalfeng usava Sol para atacar. Devido a sua vontade fraca, mesmo se ele usou sua força verdadeira como proteção, ele só bloquearia 10 a 20% dos danos. Zalfeng disse. Do ataque de Sol de energia mental, era a energia mental que era difícil se defender. Produziria pânico e sob essa situação, como poderiam defender inteiramente. Se fosse alguém com temperamento tão duro como uma rocha e um alto cultivo, o efeito do ataque de energia mental de Zalfeng diminuiria em pelo menos metade. Infelizmente, Quan Shen não era esse. Pelo contrário, ficou ainda mais assustado com Zalfeng. Boi, boi, boi. Zalfeng enviou mais alguns ataques. Plup. O sangue escorria das orelhas e do nariz de Quan Shen quando ele desmaiou. Muito fraco. Zalfeng balançou a cabeça e ele pensou que ele era realmente talentoso no caminho da energia mental. Mas mesmo o julgamento da cordilheira flutuante não teve a herança apropriada para ele. A herança do relâmpago era somente a segunda melhor opção disponível para ele.